Você sabia que o Paulo nasceu na roça, ajudou seu pai na lavoura e só pôde começar a estudar aos 11 anos? Como líder estudantil, lutou para melhorar sua escola e conseguiu até a construção de salas de aula. Já deputado, defendeu professores, servidores públicos e todos os trabalhadores. No Denox, levou água para mais de 50 mil famílias. Ele não tem pendências na justiça e a ficha limpa. Comparem antes de votar. No dia 28, é 13. Legenda por Sônia Ruberti